Estamos de volta e olha, a empresa JTU, que é responsável pelo transporte coletivo em Jacareí, informou que os ônibus retomaram os horários normais nesta quarta-feira. As linhas operavam com frota reduzida para economizar combustível devido à paralisação dos caminhoneiros. Mas outros serviços na cidade ainda operam com funcionamento parcial. O SAAI, por exemplo, atende apenas casos emergenciais, como o retorno de esgoto nos imóveis ou a falta d'água. Já a coleta de lixo permanece em horário reduzido. As obras do contorno sul na rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, e a duplicação da rodovia se mantém suspensas nesta quarta-feira. Os trabalhos foram paralisados na segunda por falta de insumo, matéria-prima e também combustível decorrente da greve. Segundo a concessionária Tamoios e a construtora Queiroz Galvão, as atividades devem ser retomadas na próxima segunda-feira. Já a Prefeitura de Aparecida informou que a entrega das cestas básicas dos projetos sociais da frente de trabalho foram prejudicadas por conta da paralisação dos caminhoneiros. Elas deveriam ter sido entregues no dia 20. Não há previsão até agora para a normalização do serviço. E olha, a quarta-feira promete ser de sol e temperaturas amenas, hein? Vamos conferir a previsão do tempo. Depois da névoa do amanhecer, o sol brilha forte e não há previsão de chuva em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal terá máxima de 19 graus agora à tarde. No Vale, termômetros na casa dos 25 graus em Cruzeiro e Bananal, 26 em Taubaté e até 30 graus em Natividade da Serra. Litoral Norte com poucas nuvens e máxima de 26 graus em Ilha Bela e Ubatuba. Guaratinguetá terá até 26 graus hoje à tarde. A nebulosidade aumenta no sábado com a chegada de uma frente fria, que deve trazer chuva para o final de semana. Caraguatatuba com sol e 26 graus. No feriado de Corpus Christi, a situação se repete. Variação de 17 a 26 graus. E a Unital, Universidade de Taubaté, definiu a lista tríplice de candidatos a reitor, que será encaminhada hoje para o prefeito Ortiz Júnior do PSDB. Foram definidos os nomes de Nara Fortes, Francisco Grandinete e Mário Pelogia. O Colégio Eleitoral Especial reúne os conselhos universitário, de ensino e pesquisa e também de administração. Não há prazo para o prefeito escolher o nome do novo reitor da universidade, mas a posse já está marcada para o dia 3 de julho. E a gente encerra aqui o Bande Cidade. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Tony Blade com mais notícias no Vale Urgente. Vai falar sobre um agente penitenciário que reagiu ao assalto, baleou os criminosos, foi em Taubaté os detalhes na sequência da programação da Bande. Eu vou embora deixando imagens da rodovia Presidente Dutra, bem diferentes das vistas nos últimos 10 dias. A gente pode ver aí os caminhões nos dois sentidos. Esse é o trecho de São José dos Campos. Motorista faz boa viagem em toda a extensão da Dutra no Vale do Paraíba, mas já vai encontrar muitos caminhões, o que eu tenho certeza para muita gente é um grande alívio. Ótima tarde, eu volto amanhã no feriadão. Até lá.